Fala galera no vídeo de hoje trago mais um jogo de Playstation 2 para vocês Bomba Patch Bola atualizado todos os créditos ao editor Rovilsson Game Está excelente e bem personalizado contém as últimas transferências do mercado da bola Vamos conferir mais desse jogo Vamos ao passo a passo Vamos lá Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo